O corte já vai começar, mas uma dica rapidinho da Poderesportes.bet, fazendo o seu depósito aí, o primeiro, você fica com 30% em bônus no valor que você colocou, beleza? Então, não perca essa oportunidade, o QR Code da Poderesportes tá aqui no canto da tela durante o corte, valeu. Ronaldo, em 2002, porque tinha problema com o técnico, entendeu? E o Romário, por sinal, não põe... O Romário poderia ter em 2002, e em 98 ele foi cortado, e ele fica maluco com o Zico e com o Zagal. Ele faz aquele bar dele lá, que os caras estavam pintados no banheiro, passando papel pro outro. Eu fui nesse bar, é maravilhoso. Então, bom, a gente tá falando do apito final de 94, mas esses são os caras que você lembra. Alguma passagem especial, assim, que marcou muito? Você tem aquela memória afetiva? Sei lá, você chegou a chutar uma bola pro Pelé uma vez? Não, não, isso não, isso não. Tomou um tapa do Maguila? Não, não, não. Uma paulada do Rui Chapéu? Cara, mas assim, você falou do velório dele? O velório dele foi algo que me impressionou bastante, assim, você vê umas figuras, e o Maguila, ele vai, a hora que o Maguila chega, o Maguila tá ali meio debilitado, assim, né, bem ali... E você percebe, assim, que ele tá meio que tendo noção do que é aquilo ali, que é o Luciano, e ele chora, assim. Ele não tava nem meio em condição de tá lá, e você vê, cara, o Maguila, o cara faz questão de ir. Isso me... Como é que você recebeu a notícia do falecimento do Luciano Duvano? Cara, eu tava indo pra casa de um amigo, assim, num churrasco, assim, e a gente, assim, aí o meu chefe da época ligou e falou, tá dando no UOL aqui que seu avô morreu, é verdade? Eu falei, porra, não sei. É assim que você ficou sabendo? Ah, caramba, velho, isso é horrível. Assim, meu celular, eu tava indo pra casa de um amigo, meu celular tocou, parei, eu tava, volta falando aqui que seu avô morreu. Aí eu liguei pra minha mãe, e aí minha mãe já tava já pros caralhos, já, né, já tava... Nossa! Fala, tô indo pra... ele tava, ele morreu dentro do avião em Uberlândia. É, então... Ia fazer a abertura do Brasileirão Galo e Corinthians. O Fernandinho Fernandes esteve aqui e contou essa história, né, porque tava no avião junto com ele, né? Sim. Então, aí minha mãe falou, ó, já tô indo lá pra voltar com o corpo e tal, essas coisas. Você ficou sabendo pelo UOL, então? É, pelo meu chefe da época que leu no UOL, né? Eu tava ali, não tava na internet na hora ali, minha mãe não tinha me ligado ainda, já tava, acho que naquela coisa meio... Enfim. Ah, cara. Foda. Coisa, hein, meu? Foda, foda. E aí, bom, até colocar a cabeça... Ah, não, mas aí eu falei, cara, calma aí, eu sei que agora meu celular vai começar a pitar, desliguei meu celular, já tava lá, já era em outra cidade, encontrei meus amigos, fiquei ali com eles e tal, pá, trocando ideia, assim, porque, porra, o negócio já tava todo mundo falando. Aí eu cheguei em casa, era tipo umas oito e meia da noite, assim, liguei, tava no Jornal Nacional, aí caiu minha ficha, assim. Caralho, bicho, Jornal Nacional, fazendo uma puta reportagem, assim, aí meio que caiu a ficha, obrigado, falei, pô, caralho, o bagulho é louco. E como é que foi pra você lá na hora, lá, você se manteve, se segurou bem? Não, acho que sim, sim. É difícil, né, mas às vezes dá mais a força pros mais velhos também, que... é uma situação... Esse foi um dia que foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o Crack Neto, assim, que ele era um dos mais, ali, emotivos do momento, assim. Você conheceu o Neto no velório do Luciano? É, eu acho que eu já tinha tido alguma outra passagem com ele, assim, mais intimamente, ali, de, pô, eu sou o Neto do Luciano, e ele tá lá como um cara que tava sentindo bastante, assim, foi quando era uma pessoa ali que ele tava muito sentindo mesmo o momento, assim. E, ah, é foda, né, porque é minha mãe ali chorando a morte de um pai, né, tem a questão da figura, da importância e tudo mais, mas tem a questão ali que é só uma filha chorando a morte de um pai de uma forma repentina, tal, meus primos ali, então... Tem a parte da figura que ele era e tem a parte também que ele era só o pai da minha mãe, né? Claro, esse cara do churrasco, né? Familiar. Exatamente, exatamente. E você lembra, mais ou menos, a conversa que você teve com o Neto nesse dia, não? Porque o Neto também é muito emotivo, né? Sim, 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 sim. E eu acho que não tem ninguém no mundo que admirava mais o Luciano. É, exato. Ele sempre fala do Luciano, ele sempre fala, todo dia. É, ele tava sendo, tipo, ele me falou muito ali que ele era, pô, eu tava fazendo muito pelo seu avô nos últimos tempos, por conta da saúde que meu avô já tinha já. Meu avô teve um AVC, um pouco ali, acho que um ou dois anos antes da partida dele, ele teve um AVC que ele perdeu a fala, assim, ele teve que reaprender a falar num curto espaço de tempo e voltou a narrar. Olha isso. É, então, ele teve ali, a saúde dele, ela teve um momento complicado ali, não se falava muito, mas ali a gente tava mais próximo. Então, assim, ele, cara, um cara que, sabe assim, ele desaprendeu ali e voltou a narrar, entendeu? Por mais um tempo ali, e por mais que as pessoas, às vezes, sentissem um pouco, pô, já não é mais, não tem mais a mesma coisa, aquela mesma dinâmica, alguma coisa assim. Então, o Neto falava, ele fala, ele fala, pô, uma época eu ia apontando os nomes dos jogadores que eu avô, que ele tava pegando na bola e tal e tudo mais. Dando um suporte ali pra recuperação dele. Exatamente. Eu não percebi diferença nenhuma. Te juro que eu não percebi diferença, nunca percebi. Tem um vídeo que é um pouco pesado, né, do Cajuru falando isso, né? Do Cajuru, mas da época que eles tretaram? É. Ou depois, da época que eles tretaram? Isso, é. É, eles tiveram uma treta muito, pô, é foda, né, assim. Porque o Cajuru, eles eram meio que da mesma emissora ali. E foi uma coisa que foi meu primo, mais novo que eu, inclusive, morreu, né? Teve um incidente aqui em São Paulo que ele, um assalto, ele tomou tiro e morreu. Ah, eu lembro da notícia. É, o Lucas, exatamente. Ele é um ano mais novo que eu. E ele tava nesse programa com a minha tia. Minha tia Alessandra, ela é também, ela já trabalhou na band, já e tudo mais. E o Cajuru meio que faz uma brincadeira com ele, assim. Ele era super novinho. Fala, ah, você vai dar na guela igual eu ou vai pipocar igual o seu avô? Tipo, um negócio assim, entendeu? E, pô, meu avô ficou super chateado, assim. Ah, pô. E a criança ali, sabe, não tem nem muito forma de correr, assim, né? Nem raciocina e tal. E isso gerou meio que esse atrito entre eles. E aí, depois, o Cajuru fez uns vídeos aí. Isso, é desse vídeo que eu tô falando, né? É, falar, o mau pai, o mau não sei o quê. É, briga com todo mundo, o Cajuru também. É. Mas eles chegaram a fazer as pazes antes de você não falecer? Acho que não, acho que não. Não? Não, nunca tiveram proximidade, assim. Mas antes eles tinham um certo relacionamento? Não sei, não faço ideia, não sei. Acho que não fazia parte do ciclo de amizade íntimo dele, não. E você já chegou a encontrar o Cajuru alguma vez depois disso? Não, não. Nem quer, né? Ah, o cara é o senador da república, né? Também eu não posso falar, meu advogado não perdi. Pode acontecer. O advogado tá me ligando aqui. Não posso entrar de jeito nenhum. Desculpa, vamos mudar de assunto. É, o Cajuru, a gente conhece, né? A gente sabe bem como ele é, mas deixa quieto.